Além de estudar e trabalhar durante o dia, elas ainda encontram disposição para treinar à noite. A motivação vem do amor ao futebol. Eu jogo futebol porque eu gosto, jogo desde pequena e assim, sempre tem preconceito, né? Tanto de homem quanto de mulher, porque mulher tem que ir lá vazia, outras coisas, né? Nunca focado no futebol, mas só que aos poucos, né, a gente vai acabando com esse preconceito. Fundado há pouco mais de um ano, o Esporte Clube Gama conta atualmente com 20 atletas, com idade entre 15 e 27 anos. Elas jogam tanto futebol de campo, como também o futsal. Me peiei nesse time e estou vindo. Não tenho dificuldade para vir, venho, treino diariamente. E estamos aí tentando treinar para fazer o melhor possível. O time participou no primeiro semestre do Estadual de Futebol Feminino. Não passou da primeira fase. Agora, para chegar em condições de brigar pelo título do Estadual do próximo ano, a direção do clube resolveu começar a preparação com bastante antecedência. Esse campeonato estadual feminino valeu como experiência. E através dessa experiência que nós tivemos, nós estamos organizando o time, já nos preparando para 2012. Estamos contratando também, tem meninas novas chegando. Trabalhamos com um grupo de 20 meninas no primeiro semestre. E nesse segundo semestre, nós vamos trabalhar com 30 meninas. Então, vamos fortalecer bastante o Esporte Clube Gama para 2012 fazer um trabalho bem melhor do que aconteceu em 2011. Esse foi o primeiro treino depois do recesso do meio do ano. Por isso, nada pesado. Apenas um recreativo leve. Há três meses, no comando da equipe, o técnico Sérgio Mineiro sabe bem onde quer chegar. A gente está iniciando agora os nossos trabalhos do segundo semestre. Um trabalho recreativo, técnico, nesse início. Mas já planificando o trabalho para um segundo semestre de muitas competições. E esperamos de muito trabalho e muita vitória. Sérgio aposta no crescimento do futebol feminino. E acredita que a Copa de 2014 terá uma grande influência. Eu acho que o futebol feminino é a bola da vez. Nós vimos aí o Mundial deste ano, em que o Japão surpreendentemente se tornou campeão. batendo aí os favoritos, Estados Unidos, Alemanha, próprio Brasil. E a gente espera que isso seja um fator motivador. A Copa do Mundo no Brasil, em especial em Cuiabá. E essas meninas estão motivadas porque sabem que agora o futebol feminino está sendo olhado com olhos diferentes, como o futebol de campo. E a gente acredita que possa aí fazer um grande trabalho em Cuiabá.